Aqui, nessa casa eu me encontrei Entrei, e aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicadrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passos Estudo e a água da paz Boa noite A todos e a todas aqui presentes Que a paz de Jesus nos ampare e nos inspire sempre Também estava com saudade Leandro já havia chamado algumas vezes Mas como eu estou trabalhando fora, em outra cidade Aí dificultou um pouquinho Mas hoje, espero que o rapaz melhore E felizmente, por outros motivos Acabou dando certo para a gente conversar um pouquinho Sobre um tema que a mim interessa bastante E espero que interesse a todos nós Que é justamente sobre a força que a palavra tem A responsabilidade no que dizemos O poder da argumentação Isso é tão forte que Durante muito tempo E aliás até hoje Falar bem conquista Seja qual for o motivo Seja qual for o motivo que nos move A vontade que impera A palavra, ela pode ser muito persuasiva Pode convencer Tanto que muitos políticos Na atualidade se especializam na oratória Para trazer suas ideias Para convencer o público E assim por diante E isso eu digo que é muito antigo Porque desde a Grécia havia uma praça Chamada Ágora Onde as pessoas discutiam E naquele espaço Que eles chamavam Um espaço democrático Quem soubesse falar melhor Podia levar adiante suas ideias Suas ideologias E fazer com que as pessoas seguissem Justamente aquilo que a pessoa estava dizendo Fosse para a guerra Fosse para a educação Para o estudo Para a filosofia Para a política Seja qual fosse a área Falar bem Era realmente Um recurso extremamente valioso Por isso a gente precisa Pensar bem sobre isso E os espíritos Não se fizeram derrogados Sobre o tema Há inúmeras mensagens Você pode colocar lá no Google Sobre o poder Ou a força das palavras Vão aparecer inúmeras palestras Espíritas ou não E vão aparecer também Inúmeras mensagens Especialmente de Emmanuel E André Luiz Através da psicografia De Chico Xavier Mas eu particularmente Gosto muito de uma música Da banda paulista Titãs Não sei se vocês já ouviram Cujo título é Palavra Posso ler para vocês Porque também Se eu cantar Todo mundo vai embora Pode ler? Maria que animação Não gostam da música não? Pode ler? Porque está frio Não, cantar não Misericórdia Deixa eu ver A música é A letra é do Marcelo Fromer Se não me engano Diz assim Palavras não são más Palavras não são quentes Palavras são iguais Sendo diferentes Palavras não são frias Palavras não são boas Os números para os dias E os nomes para as pessoas Palavras eu preciso Preciso com urgência Palavras que se use Em caso de emergência Palavras Aliás Dizer o que se sente Cumprir uma sentença Palavras que se diz Se diz e não se pensa Palavras não tem cor Palavras não tem culpa Palavras de amor Para pedir desculpas Palavras doentias Páginas rasgadas Palavras não se curam Certas ou erradas Palavras são sombras E as sombras viram jogos Palavras para brincar Brinquedos quebram logo Palavras para esquecer Os versos que eu repito Palavras para dizer de novo O que foi dito Todas as folhas em branco Todos os livros fechados Tudo com todas as letras Nada de novo Debaixo do sol Eu acho essa letra Espetacular Não é porque eu sou fã Da banda não Mas ela fala muito Sobre o que coloca Personalidade nas palavras Somos nós Os seres humanos Por isso ele diz Não tem cor Não tem culpa Quem dá personalidade Ao que se fala É a nossa vontade Por isso a gente fala Muitas vezes no meio espírita Em bênçãos e maldições A gente percebe Quando a pessoa está falando Com sinceridade Ou quando a pessoa está Mentindo Fingindo Os próprios gestos Demonstram isso Mas as palavras Têm essa força Mágica Maravilhosa Muitas vezes De mudar Até o destino Das próprias pessoas A depender Da forma Como nós falamos Ao mesmo tempo Em que elas podem mudar O destino de alguém Elas podem também Ferir Machucar Perturbar Por isso eles encerram Com uma frase Do livro Eclesiastes Prestaram atenção No final da Letra da música Não há nada De novo Debaixo do sol Quem escreveu Eclesiastes Foi Salomão Conhecido por sua Enorme sabedoria Quando Deus lhe pergunta O que ele quer Ele não pede riquezas Não pede ouro Não pede poder Ele pede sabedoria Para conduzir bem O seu povo E Deus diz Já que tu não pediste O que a maioria pede O que vocês acham Nos dias de hoje Se Deus perguntasse A gente aqui A gente pediria o que? A mega cena? Tá certo Realmente Eu acho que eu pediria também A coisa tá difícil Tá preta Como se diz Mas na realidade Deus diz Já que tu não pediste O óbvio Eu te darei Tudo o que não pediste E mais a sabedoria E ele escreve Esse livro espetacular E eu gosto Do comentário De Paulo Coelho A respeito desse trecho Não há nada De novo Debaixo do sol Ele diz assim Pessoal tá tranquilo assim? Pode continuar? A coisa a gente para, tá? Ele diz assim Paulo Coelho Se você acha Que apenas você Está sofrendo Ou amando Ou está desesperado Ou só você Está apavorado Enfim Se você acha Que tudo de bom Ou de mal Na vida Só acontece com você Aqui em Camusim Não tem gente assim, né? Um amigo meu Foi comprar um todinho E ele é tão pessimista Que quando comprou Veio sem o canudinho E eu fui visitá-lo Ele disse Eu sou tão azarado Que o único todinho Sem canudinho Foi eu que comprei Quando a gente é pessimista E se fecha nessa ideia A gente não vê saída A gente acha que O mundo está contra a gente Porque mesmo que não venha Um canudinho O xin não tem faca Eu não posso cortar Com uma tesoura E botar num copo Mas eu não vejo saída Porque eu prefiro ficar Re-clam-ando E quando eu sentei Ao lado dele A gente foi conversar Ele disse Tu nem imagina E não chegou a conta Da luz da energia Eu digo Então deve ter chegado A minha também em casa Mas é quando você Está para baixo Até a conta da energia É motivo de coisa ruim E se ele sair E tiver sol Que dia horrível É muito calor E se tiver chovendo Deus não gosta de mim Porque só chove Quando eu saio Perceberam Como a gente fica fechado Numa ideia Martelando Pessoas Quando estão assim E muitos de nós Podemos ficar assim Resmungões Reclamando da vida As pessoas se afastam Ninguém gosta de mim E a gente que está assim Não percebe Que a gente é que afasta as pessoas Quem é que quer estar perto De uma criatura reclamando Porque chegou a conta da céu O que eu quero lá saber Não é mais ou menos por aí Só fica quem gosta mesmo Quem ama Mais ou menos por aí Por isso Paulo Coelho diz Olha, se você está assim Achando que o mundo está contra você Relembre Salomão O trecho está no livro de Eclesiastes Deem uma olhadinha em casa Se não tiverem a Bíblia No Antigo Testamento Ou Primeira Aliança É só olhar em PDF No Google Tá bom? No capítulo 1 Versículos de 8 a 9 8 a 10 Diz assim Geração vai Geração vem Mas a terra permanece Sempre a mesma Levanta-se o sol E põe-se o sol E volta ao seu lugar E nasce de novo O vento vai para o sul E faz seu giro para o norte Volve-se Revolve-se Na sua carreira E retorna aos seus circuitos Todos os rios Correm para o mar E nem por isso O mar se enche O que foi É o que há de ser O que se fez E isso se tornará a fazer Não há nada de novo Debaixo do sol O que é que ele quis dizer Com isso, Salomão? Salomão dizia isso Há 3 mil anos Mas não para fazer Com que nos sentíssemos Inúteis Ou repetitivos Sua intenção Era nos mostrar Que em nenhum momento Estávamos sozinhos Se Deus fez Com que todas As gerações anteriores Encontrassem seu rumo Fará a mesma coisa Por nós Por cada um de nós Afinal Ele tem milênios De experiências Com problemas humanos É como se dissesse Olha, não há nada De novo Debaixo do sol As experiências Podem ser múltiplas Variadas Para a necessidade De cada espírito Encarnado no planeta Mas a gente Nunca está sozinho É tão sábio isso Que Jesus repete Lá no Novo Testamento Dizendo que a gente Só devia se preocupar Com os problemas do dia E não adiantava Estar preocupado Lá na frente Que o que adiantava Era hoje Porque o de lá da frente Se muda hoje O futuro É construído agora Eu posso até Aprender com os erros Do passado E é muito bom Se isso acontecer Mas é agora Que eu mudo E as palavras Têm um poder Tremendo nesse sentido Por isso A música do Titã E se refere No final A esse trecho Não há nada De novo Debaixo do sol Ou seja As palavras Podem ser repetidas Um bilhão de vezes Bilhões Milhares Milhões de vezes Mas em cada época Ela terá conotações Diferentes A depender da forma Que eu fale Que eu me expresse Por isso a gente Precisa ter muito cuidado Daí Emmanuel Numa mensagem espetacular Vai justamente Trazer a gente Para essa reflexão O cuidado Com o que eu falo Já que como diz a música As palavras não tem cor Não tem culpa A gente que expressa É que dá uma conotação É que dá uma conotação A essas palavras Porque eu dizer Eu te amo A outra pessoa Não vai nem sentir o amor Meu amor Como você é importante Para mim Olhos nos olhos Quero ver o que você faz É outra música Aí a pessoa Meu Deus Como é bom sentir Não é diferente Meu filho agora Que amo tanto Eu vim Eu estava tão nervoso Relaxei O amor tem essa capacidade Mas a gente precisa dizer Mesmo que a gente Não consiga colocar Todo o sentimento E é impossível Em palavras Mas é preciso expressar O que a gente gosta De ouvir Por isso Exercitem Falar sobre o bem Aliás Todos nós Nos exercitarmos nisso Falar Naquilo Que inobrece As pessoas Porque estamos Em uma sociedade Em que Na maioria das vezes Só se bota A criatura Para baixo Está vendo fulano É bonzinho Mais E se deixar Vira noite Por isso O título Está no livro Fonte Viva É a mensagem De 151 O título dela é Maledicência E é baseado No trecho Do apóstolo Tiago Meu Deus Como eu noto as coisas Vamos lá Diz assim Na epístola Primeira epístola Tiago Capítulo 4 Versículo 11 Eu estou dizendo Que eu sei Que vocês vão ler em casa Não vão? Estou mais desanimado De novo Vão? Vão? Viu como as palavras são? Vão Vão nada Isso não é vão Quem vai estudar não Vão? Pensei que só tinha desencarnado Alguém Tem gente viva aqui Vocês sabem Que os espíritos Estão aqui com a gente Um dia eu disse isso Brincando lá Em vertente Uma mulher disse Meu Deus Eu morro de medo A gente brinca Mas vocês sabem Para onde a gente vai Kardec disse no livro dos médicos Os espíritos Pululam ao vosso redor Para onde a gente vai Tem espírito Legal A gente mesmo é espírito Todo mundo Entende, né? Tiago diz assim Ai meu Deus Quase derrubado Irmãos Não faleis mal Uns dos outros Eu estou dizendo isso Lógico E aqui em Camusim Não precisa disso É bezerro para lá Irmãos Não faleis mal Uns dos outros Quem fala mal De um irmão Fala mal da lei E julga a lei E se tu julgas a lei Já não és observador da lei Mas juiz Lembra Jesus, né? Não julgueis Por quê? Com a mesma medida Que julgardes Serei julgado Então quando eu julgo alguém Eu me coloco Numa posição Também De alguém Que vai ser observado E geralmente Quando a gente olha Algo de ruim no outro É porque conhece o defeito E quem conhece Ou tem Ou estudou a respeito Como é que eu vou identificar Se eu não conheço? Por isso o grande cuidado Que a gente deve ter Daí Emmanuel comenta assim Nem todas as horas São adequadas Ao rumo da ternura Na esfera Das conversações leais Ninguém E ele está dizendo Que ninguém é louco Ou cego Para não ver os erros Dos outros Isso é natural Uma coisa é observar Um erro Alheio Outra coisa É começar A comentar Sobre o erro Dos outros E o pior Começar a divulgar Hoje tem um negócio De WhatsApp Que você pega É um mundo virtual Não é? Mas afeta o mundo real Ou não? Aí você pega Um negócio Que divulgam para você E você Passa adiante Sem nem saber Se aquele conteúdo Está prejudicando Está prejudicando A vida de alguém Está perturbando Uma pessoa Está denegrindo Alguma criatura Olha a responsabilidade Perceberam? Hoje é no WhatsApp Mas esse vício De fofoca É antigo Não é não? Lógico Lembrando sempre Que aqui em Camusim Não tem Então Ele diz Nem sempre Às vezes a gente observa Uma coisa é observar Aí ele continua A palestra de esclarecimento Reclama por vezes A energia serena Em afirmativas Sem decisão Entretanto É indispensável Grande cuidado No que concerne Aos comentários posteriores Uma coisa Foi eu falando aqui De situações Um caso de alguém Que eu observei Outra coisa É eu começar a falar aqui E depois a gente começar A comentar Sobre a pessoa E cada um Que diga Uma coisa Pior do que A outra É horrível Aí Não tem quando Essas coisas acontecem Já aconteceu comigo Estava lavando o prato No quartel Eu adoro cozinhar Eu sou rancheiro Metido a cozinheiro Estava eu e meu amigo Sem citar nomes E a gente estava falando Do comandante Que era um capitão Na época E a gente não gostava dele Às vezes a gente não gosta De uma pessoa Esse sou eu Eu sei que vocês gostam De todo mundo Tem hora que o santo Não bate Não é assim O que a gente deve fazer Os espíritas Lutar Contra esse sentimento Tem gente que alimenta Porque tem gente A gente encontra Uma pessoa Pode ter sido do passado Ou simplesmente A gente não Simpatizou É uma antipatia Não é assim? O que é que eu faço? Rezar pela pessoa Porque se eu começar A alimentar a antipatia Eu não suporto Nem ficar perto Mas como ele era comandante Eu tinha que suportar Eu soldado raso E ele capitão E a gente lavando o prato E o meu amigo E fulano Eu já doido Para falar do cara E o outro puxando Eu logicamente Que a culpa foi dele Eu não tive culpa nenhuma Vocês perceberam Eu só queria falar Ô Beto O que é que tu acha? Eu digo misericórdia Eu não gosto desse homem não E quando a gente vai falando Não vai expressando E eu não quebrei o prato Eu digo Vixe Aí ele disse Esse é um sinal ruim Eu digo de que? Peguei o outro prato Limpei E a gente falando Então vou falar Quando eu vi Uma cabeça assim Entre nós dois Estão falando de quem? Menino Eu fiquei gelado Se tivesse um buraco Apoio não era o dito cujo Aí eu fui Não saiu nada Não tem quando a gente Quer falar a língua Incha a boca Fica seca E o amigo disse Eu estava falando E como o senhor É um bom comandante Desenrolado Saindo pela direita Mas acontece horrível Estou vencendo a antipatia Porque também não é fácil Porque também não é fácil Então a gente tem que ter muito cuidado Como diz Emmanuel Não é isso? A maledicência Espera a sinceridade Para turvar-lhe as águas E inutilizar-lhe Esforços justos Falar mal Na legítima significação Será render homenagem Aos instintos inferiores E renunciar ao título De cooperador de Deus Para ser crítico De suas obras Olha mesmo Quando a gente fala mal de alguém A gente deixa de ajudar O trabalho divino no mundo Para começar a criticar Porque não somos todos Filhos e filhas de Deus Quando a gente começa a falar de alguém Está falando da obra de Deus Está vendo Beto Bonzinho Perceberam? Como a gente começa a ter Uma observação Completamente diferente da vida E o pior é que tem gente Que se especializa nisso Em falar mal da vida dos outros Infelizmente E não são poucas pessoas Tanto é que nossa sociedade Tem programas especializados nisso Revistas Jornais Blogs Sites Só para falar Da perna de fulana Que fez um tratamento Não sei de onde No exterior E como a gente não pode ter A perna de fulana A gente entra em depressão De fulano que está com bíceps Olha Menino E eu bem maguinho Não vou chegar nunca nesse homem Então a gente sofre Porque não consegue alcançar Uma coisa que é utópica Que é uma realidade diferente da gente Mas vende-se ilusão A todo instante Por isso que a gente precisa muito ler Pensar Refletir Orar e vigiar Na linguagem do Evangelho Para não cair Nesses equívocos Da própria existência E procurar a realidade Da nossa própria vida Fazer a nossa vida Porque nós só responderemos Por nós mesmos Eu não posso mudar Leandro Nem vice-versa Eu só posso mudar a mim mesmo Por isso o investimento Deve ser primeiro em mim Amar ao próximo Como a si Se vocês continuarem Me ajudando assim Vai ser maravilhoso É até que hora Leandro Amar ao próximo Como a si É animador Brincadeira Vocês são maravilhosos E ele continua mais Como observamos A maledicência É um tóxico Sutil Que pode conduzir O discípulo A imensos disparatos É um tóxico Sutil Ou seja A gente não percebe Quando a gente vê Já está falando Aí quando a gente percebe Já está falando Já está julgando E quando a gente olha melhor Está falando Julgando E condenando É só hoje Foi só esse momento Também ninguém é de fé É só falar um pouquinho Então a gente tem Diversas justificativas Que não justificam nada E finaliza a mensagem assim Não está a mensagem toda Eu volto a repetir E a reforçar Eu sei que vocês vão procurar E vão ler Não é isso? Quem sorva Ou seja Quem beba Semelhante veneno é Acima de tudo Servo da tolice Mas sabemos igualmente Que muitos desses tolos Estão a um passo De grandes desventuras íntimas Por que pessoal? Porque quando eu começo A observar a vida dos outros E falar mal dos outros Eu esqueço da minha São dois carros Descendo a ladeira Eu estou no carro A O carro B Está descendo Todos os dois sem freio Vão bater lá embaixo Mas eu estou dizendo Olha, você é um doido Está vendo? Vai bater lá embaixo E não está vendo Mas eu também não estou indo Então por que a gente Está falando mal dos outros Se nós mesmos Ou a maioria de nós Nesse mundo Trazemos também Nossas imperfeições Além, obviamente Das inúmeras qualidades Que já temos Mas ainda temos Algumas imperfeições Que precisam melhorar Leandro falou da calma Eu preciso bastante De calma Por isso A importância De reforçar Essas ideias Joana de Ângeles Espírito Mentora do Divaldo Pereira Franco O médium Espírita Baiano E tribuno Baiano Vai dizer isso Se você tem uma ideia Repetitiva o dia todo E já percebeu Que essa ideia lhe faz mal Substitua Pegue lá um trecho Da bíblia Por exemplo Vós sois deuses Podeis fazer o que eu faço E muito mais Vós sois a luz do mundo Pegue uma frase dessa E fique refletindo nela Durante o seu dia De vez em quando Lembre Como é que você vai combater Uma ideia Que já está instalada Que lhe deprime Às vezes Que lhe faz irritadiço Ou irritadiço Que lhe faz mal Se você identificou Que esse pensamento Não é bom Só há um meio Substituir Substituir Procurando justamente Através do estudo Da leitura E da vivência É óbvio Que será uma consequência Desse estudo Dessa vontade Trazer uma renovação mental E essa renovação Vai trazer uma renovação Também de hábitos Uma renovação Espiritual E energética Porque nossas palavras Têm a capacidade De atrair Elas estão Carreadas Ou carregadas De energia Elas podem atrair Bons espíritos Ou espíritos Nem sempre bons Que podem vir Nos perturbar Onde podemos ver Um exemplo desse Livro dos Médiuns Eu trouxe Deixa eu ver Com licença Vou um pouquinho dar Já parei de tremer Que eu cheguei muito nervoso Tanto que não derrubei a água Olha De novo A referência Para vocês quiserem ler em casa Tá Tá No capítulo 23 Leis da obsessão Um dos melhores capítulos Desse livro É maravilhoso Você entender Os mecanismos Da obsessão Já que todo mundo Pode ser obsediado De forma simples Depois Subir A um grau Da fascinação E depois Na própria subjugação Mas A obsessão Simples Todo mundo Pode passar por ela Ou já passou Ou pode passar Ou está passando Que é uma perturbação De algum espírito Que se aproxima De nós Desejando Que a gente Faça alguma coisa E é uma insistência Mas não precisa A gente ir ao exemplo De alguém que morreu Quantas vezes Um amigo ou uma amiga Não quer uma coisa Muito Insistente Vamos Beto Vou não Estou afim Vamos Vamos Água mole Em pedra dura Tanto bate até que Fura Às vezes consegue Se a vontade Não for firme Perceberam? Daí O que é que ele Narra aqui? Que algumas mulheres Que viviam Em um local Mais afastado De Paris Estavam sofrendo Uma perturbação Muito grande Suas roupas Eram espalhadas Eram irmãs Viviam Moravam juntas Suas roupas Eram espalhadas Na casa Ou ouvia-se Barulho Estaleidos Pancadas Era o que a gente Chama de Perturbação espiritual E depois que Elas tomaram Todos os cuidados Procuraram Mas o que será isso? O que é que está Acontecendo? Trancavam com chave Colocaram pessoas Para vigiar Do lado de fora Da casa E mesmo assim Jogavam pedra Abriam As gavetas Continuavam jogando Até que elas Disseram Não Isso não é De gente daqui Não é assim que a gente fala Isso só pode ser espiritual Tem alguma coisa acontecendo E aquela época Quem era O maior especialista Sobre obsessão Mediunidade Influência dos espíritos? Allan Kardec Ele recebia Milhares de mensagens Através de cartas Que chegavam A sociedade Espírita de Paris A sociedade De estudos Espíritas de Paris E obviamente Ele levava Esses casos A reunião Evocava os espíritos E era realmente Um espírito Que perturbava Que perseguia Era uma obsessão Perseguia o grupo E o que é que diz Kardec No livro Evocado Mostrou-se De grande perversidade Inacessível A qualquer Sentimento bom Tem espírito Assim em reunião Mediúnica Você tenta conversar O doutrinador Tenta conversar Mas ele está tão materializado Ou com um ódio Tão grande Que é inacessível A qualquer fala A qualquer gesto Por mais bondade Que você expresse Nesses casos Só um espírito De uma moral Muito elevada A gente vê alguns casos Do mundo espiritual Nos livros de André Luiz No mundo maior Tem um caso Espetacular Que André Luiz E se não me engano Clarencio Perdoe Se foge a ideia O nome Mas se não me engano É o ministro Clarencio De nosso lar Que vão conversar Com o espírito E André Luiz Diz A gente só vai conversar É Porque Em assuntos de coração É necessário Alguém Que já passou Por isso E que ame Muito Então vem uma senhora E o espírito Só escuta a senhora É espetacular No mundo maior O nome do livro E para não ser repetitivo Já sendo Espero que vocês leiam Então o que é que disseram Os espíritos Para ajudar Nesse caso O que essas senhoras Têm de melhor a fazer É rogar aos espíritos Seus protetores Que não as abandonem Nenhum conselho melhor Lhes posso dar Do que o de dizer-lhes Que desçam ao fundo De suas consciências Às vezes a gente procura No centro espírita Respostas prontas E rápidas Olha que o espírito Não está dizendo A resposta pronta não Que elas reflitam Sobre o que fizeram Que elas desçam Ao fundo De suas consciências O que foi Que essas senhoras Fizeram Para estarem Sendo perturbadas Dessa forma Que desçam Ao fundo De suas consciências Para se confessarem A si mesmas E verificarem Se sempre E praticaram O amor ao próximo E a caridade Não falo Da caridade Que consiste Em dar E distribuir Mas da caridade Da língua Acho que elas Não falavam bem não O que é que vocês acham? Então elas falavam Muito mal Dessa pessoa em vida E o espírito Após o desencarne Vem se vingar Nem sempre acontece isso Mas muitos espíritos Não perdoam Muitas pessoas Não perdoam E não precisam Nem morrer Tem gente que Passa uma existência Todinha Intrigada Tem um amigo Que me disse Certa vez Eu tenho uma intriga De quando eu tinha Dez anos de idade A gente sabe Que é Bobagem Mas pra ele É uma questão De honra Então tem pessoas Que se colocam Dessa forma E passam a existência Toda Sem nunca mais Falar com outra pessoa E levam isso Após o desencarne E quantos espíritos Não há Que as vezes A gente fala mal Pessoas que já morreram Na nossa família Já refletiram sobre isso E fulano E tia Um exemplo A tia era muito boa As vezes tia está ouvindo André Luiz Conta o caso Ele chega na casa O rapaz Está jantando Almoçando Não lembro Não recordo direito Mas Começa a falar mal Do sogro Que já havia morrido E ele põe E fala mal do sogro Não porque fulano Porque isso Porque aquilo Porque era muito ruim Porque isso E o sogro estava Do lado dele ouvindo Ele vai dormir E quando sai do corpo Vocês sabem Quando a gente dorme Afrouxam-se Os laços da matéria E o espírito um pouco mais livre Sai para encontrar pessoas Conversar Procurar aquilo que lhe interessa Geralmente a noite É um reflexo do dia Da vigília O que a gente está procurando Durante o dia? Em pensamento De palavras e atos Geralmente a gente vai Durante a noite Quando sai do corpo Atrás daquilo Que a gente tinha vontade Tem muita coisa Durante o dia Que a gente não consegue fazer Reprime Que ninguém pode ver Mas durante a noite A gente sai E faz Então Quando ele dorme Que sai do corpo Quem é que ele encontra? Quer dizer Que você estava falando Mal de mim Então muito cuidado Muito cuidado Quer dizer Que você estava falando Mal de mim E ele se assusta Volta para o corpo Está todo suado Que pesadelo eu tive Deve ter sido a comida Quer dizer A culpa foi da comida Não da língua Ou do que ele estava falando Então tudo tem um reflexo Sobre nós E as palavras Têm essa força Essa capacidade De nos colocar para cima Às vezes nos colocar para baixo Ou as pessoas Que nos cercam Por isso a gente precisa Ter muito cuidado Na hora de articular Dizem os bons espíritos Se você não tem nada De bom para falar Fique em silêncio Vemos isso às vezes Nos funerais Principalmente nós espíritas O próprio André Luiz Vai dizer Que muitas vezes A gente não consegue No estado atual Da humanidade Manter cinco minutos De uma conversação Saudável Cinco minutos Isso é uma vergonha Diga aí Leandro E quando eu li isso Eu fiquei assustado Será que é isso mesmo E quando eu fui Coincidiu de ter ido A um velório De uma pessoa conhecida E eu percebi Que é verdade Chega Reza Cinco minutos Daqui a pouco O povo está contando piada Dando risada Que hora termina Para a gente Fazer uma festinha A gente não percebe Que é o momento Do desencarno É sagrado E que todos nós Passaremos por ele Vocês estão com pressa? Não né? Ninguém está Mas todo mundo vai passar O importante Não é Quando vai ser o momento O importante é Eu estou preparado Para esse momento Já que eu sei Que não tem hora Nem lugar Então eu preciso me preparar Para essa viagem Quem está se preparando? Qual a bagagem moral? Porque A bagagem material A gente não vai levar Não vai levar nada de casa Não vai levar roupa Não vai levar televisão Ultra HD 4K De 4,60 polegadas Não leva nada Não leva o carro O que é que a gente vai levar? Estamos nos preparando para isso Eu não sei a hora da viagem Por isso eu preciso estar atento Qual a bagagem? O que é que eu estou fazendo? Perceberam? Por isso a gente precisa ter muito cuidado Então nesse velório Eu percebi Quantas pessoas estão Alheias E aquele momento O momento do desencarno É uma verdadeira cirurgia Está lá no livro O céu e o inferno Ou a justiça divina Segundo o espiritismo Na parte que antecede Os relatos dos espíritos Espíritos felizes Espíritos numa condição mediana Espíritos infelizes Suicidas Etc, etc Antes desses relatos Trazidos na sociedade espírita de Paris E colocados ali por Allan Kardec O codificador da doutrina espírita Ele coloca um capítulo A passagem O que é que a gente sente No momento da morte? Será que as palavras Ditas ali por terceiros A gente pode ouvir? Será que elas têm impacto? Porque é um momento muito forte Imaginem A gente no próprio velório Se a gente puder ouvir O que é que as pessoas vão dizer de nós? Vocês já leram o livro Voltei O Espírito é Irmão Jacob Esqueografia de Chico Xavier Esse espírito acompanha o velório É um livro espetacular Inclusive Relata também a hora do desencarne Como uma verdadeira cirurgia Os espíritos superiores Como se fossem médicos da terra Vão fazer a cirurgia O deslugamento Do perispírito Com o corpo físico Para que haja a libertação do espírito Então Ele vai dizer que acompanha O próprio funeral E quando ele chega Perto de uma roda de amigos Ele espírito Obviamente Os amigos não podiam vê-lo A não ser que tivesse algum vidente Começam a falar mal dele E ele começa a se sentir mal É horrível Então a gente precisa ter muito respeito E começa esse respeito Aqui entre nós Não só pelas pessoas que desencarnaram Mas para todos nós Como volto a repetir Se a gente não tem nada de bom para dizer Vamos tentar ficar em silêncio Fazer esse exercício E se tem uma força Uma palavra amiga Não se faça de rogado Diga Porque às vezes Pode realmente Mudar o rumo Da existência de alguém Mudar o rumo Certa feita Num evangelho no lar Uma senhora estava passando Por uma dificuldade E essa dificuldade Era uma dificuldade De relacionamento Como qualquer um pode passar Qualquer um de nós E uma terceira pessoa Fez uma macumba Para ela E por coincidência Ela começou Ela estava muito aflita Ela não era espírita Isso também faz muitos anos E ela disse Ela fez uma macumba E botou aqui na minha porta Eu não entendo muito Por isso eu não vou nem dizer Aí segundo ela Era feito um trabalho Para que ela adoecesse E morresse Era uma coisa Num vidro E eu digo Olha O que a gente pode fazer É pedir a Jesus Pela pessoa Aí ela disse Todo dia ela liga para mim Me escolhendo Ela me odeia E por coincidência O telefone toca Eu disse Eu posso atender? Pode Eu era novinho E muito empolgado Então eu estava Fogadíssimo com a doutrina espírita Nada de mal É natural E quando a gente está começando Está estudando Às vezes Pode acabar querendo ajudar Desajudar Então eu atendi o telefone Alô, alô E foi por coincidência Uma mulher Do outro lado da linha Quero falar com fulana E parecia uma voz aflita E sem deixar ela dizer Mais nada Eu fiz um sermão Eu não lembro as palavras Minha filha Não faça isso Você está estragando Sua vida Foi uma doutrinação, né? Eu me sentindo Um máximo Não faça isso Jesus é de tanto amor E eu tenho certeza Que você gosta dele Pense em Nossa Senhora Maria do Nazaré Vamos pensar Numa forma De resolver isso Olha, eu falei uns 20 minutos E do outro lado Só choro Estou chorando muito E eu digo Opa Está dando certo Não é? Eu disse Você se arrepende Desculpa Me arrependo Eu não vou fazer mais O que eu estou pensando, não Eu disse Quem é você? Eu disse Fulana Eu sou amiga Da mulher daí Foi tão bom lhe ouvir Fale mais um pouco Era outra pessoa Mas o curioso Às vezes a gente Encontra O nosso destino No caminho Que tomou Para evitá-lo Eu queria Ajudar uma pessoa Dei um tiro Pegou noutro Não tem Esse detalhe Ela estava com pensamentos De suicídio Com ideias terríveis E essa conversa Mudou o rumo Às vezes As palavras Quando são boas E obviamente Eu não estou dizendo Porque foi eu Que disse Foi inspiração De algum espírito amigo Com certeza Às vezes Quando as palavras São boas Venham de quem vier Elas vão acabar Ajudando Porque esse mundo Como eu disse No início Está cheio De palavras De maldade Depressivas Tristes Terríveis Quanta coisa ruim A gente encontra Durante o dia Quantas vezes Pessoas que querem ajudar Se defrontam Com a má vontade Dos outros Com a inveja Com a raiva Certo dia Uma mulher Parou Para ajudar Um cachorrinho Que foi atropelado Lá em Bezerros E ela Estava chorando Com pena do cachorro Ele estava sangrando Ela ajudando E um rapaz Passou do meu lado E disse Não tenho o que fazer Estou ajudando o cachorro Eu digo Meu Deus Ele nem vai ajudar E está reclamando Da pessoa que vai ajudar Vejam a sociedade Em que estamos Eu nem faço nada E acho ruim Porque outra pessoa Está fazendo Então se eu for Dar ouvidos a isso Aí eu não faço Nada mesmo Então a quem Nós estamos servindo A Jesus E ele é o mestre Da palavra Por excelência Ele transforma As palavras Como diz Joana de Angelis Em filigranas De luz Em verdadeiro Tesouro Para a humanidade Leandro Eu tenho até que horas Começou que horas Um pouquinho mais só Ninguém fica com raiva não Foi assim Muito sincero Mas tudo bem Então ele Transforma As coisas mais simples Da humanidade Em verdadeiros tesouros Fala de semente Na parábola do semeador Fala de uma moeda Fala da semente E compara a fé A semente Do grão de mostarda Veja Veja Como diz a música Do Titãs Palavras não tem cor Palavras não tem culpa Palavras são iguais Sendo diferentes Mas quem está falando Dá conotação Dá vida As palavras E ele foi O grande pregador Mesmo falando As multidões Dizem Os espíritos superiores Há mais de cinco mil Homens e mulheres E crianças Ouviam Numa distância Sem nenhum recurso Porque a sua energia Envolvia a todos As pessoas saíam de perto Curadas Mas não era só curadas Do corpo físico Mas da mente Da alma Médico das almas Pai misericordioso Leão de Judá Príncipe dos príncipes Ele transforma as palavras Finalmente Esse espírito Mais perfeito Que Deus enviou à terra Para servir de guia e modelo A humanidade Transforma as palavras E faz com que a gente Escute uma melodia Jamais Ouvida Na história da humanidade E jamais Superada Até os dias atuais Tanto que a levamos Que a guardamos No coração Mesmo que nem sempre A gente consiga seguir Mas não há Quem não lembre Especialmente Numa hora de agonia Das palavras Desse mestre De sabedoria Chamado Jesus De Nazaré Daí O livro dos espíritos Comentando justamente Essa questão 625 Do espírito mais perfeito Que Deus enviou à terra Kardec diz assim Para o homem Para o ser humano Jesus constitui O tipo Da perfeição moral A que a humanidade Pode aspirar Na terra Para Vou repetir Para o homem Para o ser humano O homem e a mulher Então ele não está falando Para os anjos Para o universo Não É para a gente Aqui na terra Ele é modelo e guia Para a gente Jesus constitui O tipo Da perfeição moral A que nós Podemos aspirar Nós podemos Desejar Essa perfeição moral E se esforçar Por alcançar O próprio mestre Diz Numa frase Que repetimos Há pouco Vós sois deuses Podeis fazer O que eu faço E muito mais Está no sermão da montanha Capítulo 5 Do evangelho Segundo Mateus Então Ele está dizendo Que a gente pode Fazer o que ele fez E muito mais Mas nós Estamos desejando Isso Essa é que é A grande questão E diz mais Kardec Deus Nulo oferece Nulo oferece Como mais Perfeito modelo E a doutrina Que ensinou É a expressão Mais pura Há outras doutrinas Budismo Judaísmo Confucionismo Catolicismo Catolicismo Inúmeras doutrinas Culturas diferentes Povos diferentes Mas Kardec Os espíritos superiores Estão dizendo Que a dele É a mais pura É a expressão Mais pura Da lei do senhor Porque Sendo ele O mais puro De quantos Tem aparecido Na terra O espírito De Deus O animava Então é esse mestre Por excelência Que vem trazer Uma forma Diferente De pregar Ele não usa Recursos especiais Nem fala De forma difícil Aquilo que Aquela época As pessoas Não alcançavam Ele coloca Em forma de parábola Para que a gente Guarde E mais Maduros Espiritualmente A gente tenha Condições De compreender Mas muita coisa Que Jesus se referiu No passado Só estamos Entendendo agora Só estamos Compreendendo O alcance De suas palavras Nos dias atuais Com o avanço Da ciência Foi necessário Que a ciência Crescesse No seio Da humanidade Para que muitas Coisas A que ele se referiu Fossem Possíveis De serem Entendidas Então Jesus É esse mestre De luz E misericórdia Daí É tão importante A gente Refletir Sobre isso E Para finalizarmos Gostaríamos De nos referir Justamente A um trecho De suas palavras Em que ele diz Assim Então Chegando-se a ele Não, aliás Antes Está no Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo 8 Bem-aventurados Os puros de coração Ouvir e entender Não é o que entra Pela boca Que faz Imundo O homem Mas o que sai Da boca Isso é o que faz Imundo o homem Então Chegando-se a ele Os discípulos Disseram Os fariseus Depois que ouviram O que disseste Ficaram escandalizados Ele lhes disse Toda planta Que meu pai Não plantou Será arrancada Pela raiz Deixai-os São cegos E condutores De cegos E se um cego Guia a outro cego Ambos Vêm cair no abismo E Pedro lhe disse Explica-nos Essa parábola E respondeu Jesus Também vós outros Estáis ainda Sem inteligência Ele é firme Não compreendeis Que tudo que entra Pela boca Desce ao ventre E se lança Depois Num lugar escuso Mas as coisas Que saem da boca Vêm do coração Tente cuidado Com o que falam Que é que a gente Está jogando Para o mundo Nossas palavras Contribuem Com a obra divina No planeta Ou nós estamos Indiferentes Ou estamos Alheios Ou o pior Estamos jogando Para o mundo Coisas que só Perturbam mais ainda Quem já está Tão perturbado Por isso Por isso ele diz Olha Não é o que Não é o que entra Que suja o homem O ser humano É o que sai Porque vem do coração E estas são As que fazem o homem Imundo Porque do coração É que saem Os maus pensamentos Os homicídios Furtos Faltos testemunhos Faltos testemunhos Blasfêmias Etc Então percebam Que Jesus Coloca de forma Muito clara Que a gente Deve realmente Vigiar aquilo Que a gente fala Para que nossas Palavras possam De uma vez Por todas Serem Palavras De ajuda De amor De paz De carinho Começa Pela gentileza Em cada dia Com as pessoas Que nos cercam Um bom dia Boa tarde Boa noite Um abraço Aperto de mão Um olhar gentil Uma gentileza Amor Você pega um copo D'água por favor Claro E no caminho Você vai fluidificando Meu Deus Ajude Ajude Que é difícil Conviver com fulano Brincadeira Mas você vai no caminho Fluidificando Para a pessoa Entendeu E o seu amor Está ali Num simples Copo d'água Num simples Gesto Porque o amor Se estende Dessa forma Por isso André Luiz Vai dizer Que nós precisamos Fazer Mini depósitos Cada dia Na nossa Conta bancária Espiritual Todo mundo tem Tá Ele diz assim Mini depósitos Uma frase De louvor Para quem trabalha Meu amor Está trabalhando Tanto Parabéns Eu tenho tanto orgulho De você Não é bom vir Abster-se De falar Em momentos De irritação Porque A gente acaba Falando o que não devia E depois de falar Não volta mais atrás Né Omitir As chamadas Verdades Desagradáveis Sem benefícios Para ninguém Eu vou dizer A verdade Hoje Para que? Nem a outra Pessoa aceita Aí se tornam Inimigos Às vezes Um com raiva Do outro E quando você Diz a verdade Fique pronto Viu? Essa pessoa Pode dizer as verdades Também Aí nenhum dos dois Gosta Pronto Olha o problema Calar Os defeitos Do próximo Falar Motivando As criaturas Para o bem E ele finaliza a mensagem Dizendo assim Ó Experimente lançar Esses mini depósitos Na organização Bancária da vida E você receberá lucros Surpreendentes Na carteira Do bem Que a gente possa Então Produzir Um pouco Desse bem Na medida De nossas forças E da nossa vontade Muito obrigado Pela atenção De vocês Eu tenho Peço a Deus Que tenha sido útil Para todos nós E que Jesus Nos abençoe Hoje e sempre Muita paz Boa noite Aprende Mestre amado Jesus Em teu amor infinito Mais uma vez Vos rogamos Olhai por todos nós Senhor Nesse instante Que tua luz E a tua misericórdia Estejam sempre conosco Para onde quer Que a gente vá Onde quer que estejamos Que o teu amor Nos acompanhe sempre Nos inspirando ao bem E nas horas mais difíceis Que possamos Contigo Reunir coragem Força e vontade Para enfrentar As situações difíceis De cada dia E aprender Com essas experiências Para melhorar E viver Conforme teus ensinamentos Permite Senhor Que os bons espíritos Trabalhadores Desta casa Possam derramar Nesse instante Sobre todos nós Energias Que nos ajudem Em nossas dificuldades Assim Senhor Te agradecemos Uma vez mais E bendizemos O teu nome Eternamente Que assim seja Desta casa Amor Desta Amor O que é isso?